mais. Muito bem, essa é a sua Rádio Mais, a M mil cento e vinte, Christian Ralf, o Ipeio Prisioneiro, com essa nós fechamos aqui as melhores baú, porque ele já se encontra aqui nos estúdios ali, preparando o seu programa, preparando pra ser um ótimo programa, programa Plantão da Mais, Ricardo Alexandre, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Marcelão? Tudo certo. Cem por cento. E trouxe a chuva hoje pra gente, Ricardo. Brincadeira, né, rapaz? Eita, tava tão bom. Tava bom, tava bom, só o frio, na verdade, né? Tava bom demais pra ser verdade, viu? E agora, vamos ficar sabendo depois as informações também do CIMEPAR, né? Opa, daqui a qualquer, nós vamos até o sistema meteorológico do estado do Paraná, vamos perguntar pra quem entende, né? Como é que fica a situação durante a noite e o final de semana também. Segue daí, então, o programa Plantão da Mais, Ricardo Alexandre. Valeu, Marcelo Rodrigues, o nosso Brad Show, continua ali na mesa de som, comandando o sonsaço da Rádio Mais, a M mil cento e vinte, a você que está do outro lado do rádio, eu peço a sua autorização, peço agora o seu consentimento pra entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você se encontre, viu? Tá no seu carro aí dando uma carona pra Rádio Mais? Com licença, a partir de agora, tem aí o Plantão da Mais, o jornalismo de verdade com credibilidade, sempre falando a verdade doa, a quem doer. De informação, plantão da mais, opinião, plantão da mais, plantão da mais, na apresentação de Ricardo do Alexandre. Olha a condução, dezessete horas com trinta e três minutinhos agora em Curitiba, dezessete com trinta e três, uma excelente tarde pra você, viu? Meu amigo, minha amiga, que está em Curitiba, na região metropolitana, você que está no litoral do estado do Paraná, muito obrigado mesmo pela sua audiência, obrigado por você estar conosco mais uma tarde aqui na sua Rádio Mais, mais uma tarde com o Plantão da Mais, viu? Eu sou o Ricardo Alexandre Jabuticaba e a partir de agora eu levo até você a notícia, a informação, te informando de tudo que aconteceu no setor policial, trânsito, em Curitiba e também na região metropolitana de Curitiba e é claro você, meu amigo, minha amiga, internauta que está acompanhando através da internet, uma excelente tarde de sexta-feira pra você, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por você, estar conosco, viu? A partir de agora tem Plantão da Mais, dezessete com trinta e quatro, boa tarde. Confira agora no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Manchetes do dia. Olha a condução, dezessete horas com trinta e quatro minutinhos, agora em Curitiba, dezessete com trinta e quatro, assalto a joalheria no shopping cidade, na região do Vila Power, termina em tiroteio e acidente próximo da linha verde. Pelo menos três assaltantes acabaram presos por policiais militares. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes pra você, aqui no Plantão da Mais, edição desta sexta-feira. E daqui a pouquinho, você acompanha também, suspeito de furto de shampoo, em supermercados, cadete da polícia militar, acaba indo parar na delegacia, viu? Daqui a pouco, todos os detalhes pra você, aqui no Plantão da Mais, edição desta sexta-feira. E no bairro Bigorrilho, um homem que levava um suposto malote com pagamento de operários, acabou sendo baleado no meio da rua. A polícia acredita que tenha havido ali uma tentativa de assalto. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais. E ainda, no bairro Cajuru, durante a tarde de ontem, assaltantes renderam morador dentro de casa, um vizinho, ah, viu toda a cena, viu todo, todo o movimento dos bandidos e acabou acionando a polícia, viu? Num confronto armado, bandidos acabaram levando pior. Três, pelo menos, morreram durante o confronto armado com policiais militares. Daqui a pouco, ó, detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais. E ainda, jovem é assassinado quando saía de casa, da casa da namorada, na região metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu em Almirante Tamandaré e a mãe da vítima voltava do trabalho, quando de repente passou, deu uma olhada e falou, nossa, mataram mais um ali, olha. Quando ela olhou, era o filho dela que estava estendido no chão, vítima de três disparos de arma de fogo. Daqui a pouco, ó, detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais. E hoje, pela manhã, logo cedinho, na BR-376, em São José dos Piais, um homem evitou a passarela de acesso para pedestres e resolveu cruzar a BR-376, inclusive furando ali o bloqueio de tela da divisão das pistas. Não deu outra. Ele foi atropelado e morto durante a manhã de hoje, na BR-376, em São José dos Piais. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes pra você, aqui no programa Plantão da Mais, edição desta sexta-feira. E ainda, o homem é encontrado morto no Parque Náutico de Iguaçu, em Curitiba, e um detalhe na mochila da vítima, chamou a atenção da polícia. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes pra você. E ainda, mulher é abordada e baleada a caminho do trabalho. A família acredita que ela tenha sido assaltada. O caso foi registrado em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. E tem mais aqui pra você, hein? Rapaz que tentava endireitar-se na vida, acabou morto ao lado de amigos depois do trabalho. E ainda, um vigilante voltava do trabalho e quando chegou na frente de casa, foi abordado por atiradores. Com vários disparos de arma de fogo, o vigilante que já tinha passagens pela polícia e mandado de prisão por roubo de cargas, acabou morrendo no local. Essas e outras, nós vamos transformando em notícia pra você. A partir de agora, dentro do programa Plantão da Mais, edição desta sexta-feira, agora em Curitiba, dezessete com trinta e oito, boa noite, boa tarde pra você. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Agora em Curitiba são dezessete horas com trinta e oito minutinhos em Curitiba, dezessete com trinta e oito. Deixa eu ir ao sistema meteorológico do estado do Paraná, ao vivo, deixa eu trocar uma ideia aqui, bater um papo com o nosso Samuel Brown, ele que é o meteorologista de plantão, nesta tarde de sexta-feira, lá no CIMEPAR. Alô, Samuel, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Opa, boa tarde, Ricardo. Tudo tranquilo, Samuel? Tudo tranquilo. Que beleza. Samuel, tudo estava indo muito bem, apesar daquele friozinho, o sol brilhava forte em Curitiba e região metropolitana. Hoje amanheceu um pouco nublado, o sol deu a entender de que viria, mas o que veio mesmo foi a chuva, Samuel. É, havia uma expectativa de mudança aí nessa condição do tempo, isso ocorreu em praticamente todo o Paraná, essa situação de chuva, em algumas regiões é chuva um pouco mais significativa, em outras, no caso, a chuva, no caso, um pouco de fraca intensidade, mas a mudança ocorreu e a partir de agora aí a gente vai entrar em um período de tempo, de manutenção nessa condição de instabilidade. Então, tanto aí no fim de semana, quanto no início da próxima semana, esse quadro de instabilidade sujeito à chuva vai persistir e, inclusive, a partir de segunda-feira, entre a segunda e a terça, a tendência de bastante chuva aqui no estado do Paraná, em virtude aí da passagem de uma frente fria pelo oceano e o ingresso aí de calor e umidade da região norte do país. Opa, pra quem não gosta de chuva, pra quem não gosta do tempo úmido, uma péssima notícia, viu? Começamos a semana que vem já com chuva, então, Samuel? Isso, é o fim de semana até assim, não que vá ficar chovendo direto, né? De forma contínua, a chuva aí em forma de pancadas, mas deve persistir aí durante tanto o sábado quanto o domingo. Nessa condição, a temperatura também não sobe muito, hoje a gente até teve uma máxima que chegou perto de vinte e um graus em Curitiba, mas depois a chuva até esfriou bastante, agora faz quatorze, ou seja, a temperatura baixou cinco, seis graus aí nessas últimas três horas e no fim de semana as máximas devem girar perto aí de vinte, vinte e um graus, ou seja, apenas temperaturas amenas previstas aqui pra pra região da capital. Bom, neste momento, Curitiba, de acordo com o site do CIMEPAR, quatorze graus cravados aí nos termômetros do CIMEPAR, né, Samuel? Isso mesmo, a temperatura de momento quatorze graus, em virtude da chuva, houve essa diminuição da temperatura e a tendência é que se mantenha praticamente nessa faixa, e treze, quatorze, aí durante a madrugada. Bom, se não tem tu, vai tu mesmo, né, que seja bem-vindo essa chuvinha aí, pelo menos pra dormir, comer uma pipoquinha no sofá com família, ela vem bem a calhar. Samuel Brown, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua participação, eu agradeço sempre aí a todos vocês do CIMEPAR, viu? Beleza, um bom fim de semana toda. Um abraço, um bom final de semana, fique com Deus, tchau, tchau. Agora são dezessete horas com quarenta e um minutinhos, dezessete com quarenta e um, vem chuva no final de semana, irmão, vem chuva também no começo da semana que vem, ai, 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 viu? Pra quem, pra quem pode, né? Pra quem pode, tá ali no sofazinho com a família, pipoquinha, um chocolatezinho quente, aí é maravilhoso, né? Aí a chuva vem que vem quicando, né? Agora pra quem tem que trabalhar, rapaz, pra quem tem que suar camisa, tem que sair no dia a dia, pegar ônibus, enfim, meu Deus do céu, ô sofrimento com chuva, viu? Dezessete com quarenta e dois agora em Curitiba, dezessete horas com quarenta e dois minutos, eu quero que você participe comigo, viu? No trinta cinquenta e oito mil cento e vinte, venha participar comigo do programa Plantão da Mais, viu? Venha participar comigo da sua Rádio Mais, trinta cinquenta e oito mil cento e vinte, nove dois oito três mil cento e vinte, pra você mandar também o seu torpedinho, o seu WhatsApp aqui pra sua Rádio Mais, viu? Eu quero dizer o seguinte pra você, a Rádio Mais agora, ela está com o Sousaço Forte também, lá em Maringá, na região lá da cidade Canção, viu? Você que é Maringaense, você que mora na região metropolitana de Maringá ou nos arredores, você pode acompanhar também a programação da sua Rádio Mais através do AM novecentos e sessenta, viu? É a nova conquista do grupo Ricardo Chame de comunicação. Então, você que mora aí na região de Maringá, você que mora na região metropolitana de Maringá, você pode curtir aí o Sousaço Forte da sua Rádio Mais, também através do AM novecentos e sessenta. E todas as manhãs, o Ricardo Chame, a Carolina Chame, durante a tarde, o Nasser Bandeira, a nossa Maísa Chame, estão aí ao vivo com Maringá, viu? E muito em breve também, quem sabe, a gente não venha fazer aí uma participação ou outra com o nosso companheiro Alexandre, que está comandando o plantão da Mais, lá em Maringá, no AM novecentos e sessenta. Se você tem um familiar que mora por lá, se você tem um parente, se você tem um amigo, você pode ligar pra eles e dizer o seguinte, olha, agora vocês têm a opção de ouvir a mesma rádio que eu ouço, é a mesma Rádio Mais de Curitiba, agora está aí em Maringá, na cidade de Canção, no AM novecentos e sessenta. Então, se você tem um amigo, um familiar, um parente, de repente que mora naquela região, pode ligar pra ele dizer que o AM novecentos e sessenta lá pertence a Rádio Mais, o grupo do Ricardo Chame, tá bom? Agora são dezessete horas com quarenta e quatro minutinhos, dezessete com quarenta e quatro, dito isto, está no ar o plantão da Mais. Boa tarde pra você. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. plantão da Mais, plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre. Olha a produção, dezessete horas com quarenta e quatro minutinhos, agora em Curitiba, dezessete com quarenta e quatro, na capital do estado do Paraná, tem muita coisa pra gente comentar no programa Plantão da Mais, edição dessa sexta-feira, viu? Mas tem muita bronca mesmo, movimentando aí o setor da polícia, trânsito política, nessas últimas horas, em Curitiba, região metropolitana, no estado do Paraná e no Brasil, de uma forma em geral, viu? Só pra que você tenha uma ideia, presta atenção aqui, ó, lá em Brasília, o pau continua, continua quebrando, viu? O pau continua quebrando. E o Senado brasileiro divulgou a seguinte mensagem, votação do processo de impeachment no plenário do Senado brasileiro, pode durar até dois dias, viu? Pelo menos, até dois dias podem durar a votação. Outra coisa, comissão do impeachment no Senado, já aprovou o relatório contra Dilma, por 15 votos assim. E o Eduardo Cunha Pereira, ou melhor, o Eduardo Cunha, tem nada de Pereira, Pereira, tá aqui no jornal, pô. É, o Eduardo Cunha, que é o, o presidente deposto, né? Porque ele não, ele, ele não entregou o cargo, saíram com ele em cima das costas, né? O Eduardo Cunha diz que vai recorrer da decisão, que vai montar uma defesa e vai pedir que seja revista a sua situação no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Eduardo Cunha, ele não cometeu crimes para que seja destituído o seu cargo. Ainda de acordo com o Eduardo Cunha, é uma sacanagem elevada pelo governo do PT, por ele ter aceito a denúncia do processo de impeachment da presidente Dilma. Então é o pau que tá quebrando em Brasília, o negócio tá pegando forte, PT e PMDB já não se entendem como alguns anos atrás se entendiam, PT e PMDB estão em guerra, estão numa verdadeira batalha e o pau está quebrando em Brasília. A presidente Dilma disse ontem e repetiu hoje pela manhã, eu não vou renunciar. Se quiserem sair comigo, vão ter que ter legitimidade naquilo que estão fazendo. Eu renunciar ao meu cargo, não vou. Eduardo Cunha fez um discurso quase que parecido com o da presidente. Só o que ele disse foi o seguinte, de diferente. Vou sair, porque existe uma determinação, mas podem ter certeza, aquele que hoje está saindo por baixo, amanhã vai voltar por cima. Frases ditas por Eduardo Cunha, o homem forte do Congresso Nacional, o homem forte da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Agora são dezessete horas com quarenta e sete minutinhos, dezessete com quarenta e sete na capital do estado do Paraná, nós vamos falar também da tocha olímpica, né? Porque a tocha olímpica está movimentando, viu? As cidades em todo o Brasil. Aqui em Curitiba, o cidadão foi assaltado, foi assaltado. Dois caras chegaram, meteram a máquina nele, levaram a bicicleta, levaram pulseira, levaram relógio, levaram carteira com dinheiro, com documentos, levaram a mochila dele, fizeram a limpa. Aí ele correu na casa de um senhor, estava com a luz acesa, era mais ou menos umas dez e meia, onze horas da noite, e não deu outra. Quando ele chegou na casa desse cidadão, quando ele chegou na casa desse senhor, ele ó, bateu o palmo e pediu ajuda. Aí o senhor veio e falou, pelo amor de Deus, acabaram de me assaltar aqui, ó. Me assaltaram aqui agora. O senhor me empresta o telefone que eu preciso ligar para a polícia. Aí o homem emprestou o telefone para ele. Aí ele ligou para a polícia militar e o que ele ouviu foi o seguinte. Primeiro o tu do telefone. A chamada. Chamou, chamou, chamou. Quando atendeu, foi dito o seguinte. Polícia militar do estado do Paraná. Aguarde um momento, por favor, já iremos atendê-lo. E querida, para um de nossos atendentes. Por favor, continue na linha. E foi assim até uma tanta. Aí quando atenderam, ele desesperado começou a falar, pediam para que ele tivesse calma. Pediram o RG, o CPF, título de eleitor, talão de água, talão de luz, endereço antigo, nome do pai, nome da mãe, nome do cachorrinho, quantos gatos tem na casa, se tem pulga, se não tem, se é vacinado, deixa de ser. Para daí então eles chegarem no finalmente de entender que o cara precisava de uma viatura da polícia. Porque ele acabou de se assaltar. E aí, meu amigo e minha amiga, quando ele falou que ele precisava de uma viatura da polícia porque ele havia acabado de ser assaltado, a resposta que ele teve foi a seguinte. Senhor, o senhor vai ter que aguardar alguns minutos, alguns instantes, porque nós não temos uma viatura. Nós estamos sem viatura na área. A viatura que nós temos está atendendo uma outra ocorrência. Vai demorar um pouquinho para chegar. Vinte minutos, meia hora, quarenta minutos, cinquenta minutos, uma hora ele cansou de esperar. Falou, chega, estou fora. A essa altura, os bandidos já estão chegando lá no Chile. Estou fora. Ou seja, não foi atendido porque disseram que não tinha viatura para atender a ocorrência. Mas muito me causa estranheza que para fazer o treinamento da passagem da tocha olímpica, seu Moisés Dias, tinha um monte de viatura ontem no centro. Com o giroflex ligado, com sirene ligada, né? E uau, 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 u É bonito de ver, eu gosto de ver também Era desse jeito assim Verdade, desse jeitinho Eu gosto de ver Eu sou brasileiro, cara Eu amo o meu país A bandeira do Brasil é a bandeira mais linda que existe Entre todas as nações O hino nacional brasileiro É o hino mais lindo que existe Em todas as nações Mas peraí Ser brasileiro Não é ter que dizer amém pra tudo Enquanto a tocha olímpica Está vindo em direção a Curitiba E as nossas polícias estão se ensaiando pra recebê-la Tem gente morrendo Tem gente sendo assaltado Tem gente sendo barbarizado Ontem à noite, por exemplo Uma família, gente No bairro do Cajuru foi rendida por bandidos A sorte é que um vizinho viu Tinha uma viatura perto ali do local Porque houve um cerco policial aqui no bairro do Boqueirão E aí as viaturas se deslocaram Sentindo o bairro do Bairro do Cajuru E aí deu tempo do que? De chegar e pegar os bandidos Três bandidos morreram Mas isso Não é sempre que acontece Na maioria das vezes Acontece do cidadão É que leva a pior Então eu acho que Sabe, algumas coisas têm que mudar Algumas coisinhas vão ter que mudar Alguma coisa vai ter que mudar Tá feia a coisa, tá feio o negócio Eu tenho certeza que o secretário Mesquita Tá trabalhando pra mudar Agora Se não houver uma ajuda Em todos os sentidos O secretário de Estado de Segurança Pública Não vai conseguir fazer sozinho também Tem que haver um incentivo Tem que haver um empurrão Tem que haver a boa vontade De todos os segmentos Interessados aí Numa boa segurança pública São 17 com 54 agora em Curitiba Eu quero falar pra você da Fitomai Saúde Meu amigo, minha amiga Você já ouviu falar de Fitomai Saúde? Não ainda? Então eu vou falar pra você Que a Fitomai Saúde É uma empresa séria Uma empresa idônea E uma empresa que está atendendo você Da melhor maneira possível Levando até você e a sua família Mais qualidade de vida E muito mais saúde, viu? Você que ainda não conhece Os produtos 100% naturais Da Fitomai Saúde Dá uma ligadinha lá no 4007-2030 4007-2030 É o telefone novo Da Fitomai Saúde, viu? 4007-2030 O novo telefone Da Fitomai Saúde pra você Você vai encontrar lá O Guaraná Peruano Power O Licomune E também o Ômega 3 É, três produtos sensacionais Que vão fazer apenas o bem pra você, viu? O Guaraná Peruano Power Todos já sabem É o mais puro e verdadeiro Guaraná Peruano Da Amazônia, viu? É sensacional Ele combate aí uma infinidade de males Que estão atingindo o seu organismo O Licomune É a mais pura polpa Do licopeno É isso mesmo Que é extraído da planta, né? Do licopeno E o licopeno Que é sensacional também E vai fazer muito bem Pra você e pra sua saúde E o Ômega 3 É o mais puro óleo A mais pura cartilagem do peixe Né? Com isso você vai aí curar também Uma infinidade de males Que estão atingindo o seu organismo Então não perca mais tempo Pega o telefone Liga agora 4007-2030 E faça uso constante Dos produtos 100% naturais Da Fitomai Saúde Eu, Ricardo Alexandre Jabuticaba A minha esposa E os meus filhos Estamos fazendo uso Do Guaraná Peruano Power O Licomune E o Ômega 3 E graças a Deus Estamos muito bem Assim como também O nosso amigo José Adão Cordeiro Ele morador No Prado Velho Em Curitiba Disse que sofria com diabetes Com hipertensão Dores pelo corpo Mas depois que ele passou A tomar o Guaraná Peruano Power E o Licomune Que são dois compostos sensacionais Do trio perfeito da saúde Aí então ele começou A ter muito mais saúde E qualidade de vida E é assim que eu quero Que você também Venha se sentir Com mais qualidade de vida E com muito mais saúde Quer ver só? Ouça o que disse O nosso colega O José Adão Cordeiro Ao nosso Ricardo Chave Coloca no ar Eu tinha um problema aí De saúde aí Com isso de diabetes E hipertensão, né? Sentia dor nas pernas Dor no corpo aí Tinha vezes que eu não podia trabalhar E como eu vou a pé Daqui da Vila No centro, né? Eu trabalho com Sou técnico em eletrônica, né? Então eu ia no centro a pé E botava a pé Até porque Eu fazia uma caminhada também, né? Mas eu não aguentava Chegar na casa Tinha que deitar E lá, não A coisa não está sendo muito boa Eu na casa dos 61 anos já, né? Pra mim mesmo Não tenho o que dizer Muito bom mesmo Foi ótimo pra mim É um comprimento aí Junto com os remédios Que a gente toma, né? Ajuda muito, né? Quem tiver com esse problema aí Que tome Que é muito bom Esse vale a pena sim Tá vendo só, meu amigo? Tá vendo só, minha amiga? Vale a pena você fazer o uso Dos produtos 100% naturais Da Fito Mais Saúde Além do que, é claro Aproveitar a incrível oferta Que foi separada pra você Hoje Na Fito Mais Saúde Não perca tempo Pega o telefone e liga 384-8400 Telefone Da Fito Mais Bom, mas estão atendendo Parece que estão atendendo Hoje eu ouvi o Ricardo Chávez falando, né? Parece que estão atendendo aí também No 384-8400 Mas o novo telefone da Fito Mais É o 4007-2030 4007-2030 É o telefone novo Da Fito Mais Saúde E a Luana está lá Esperando a sua ligação Junto com a Michele Junto com as outras meninas Da Fito Mais Elas estão aguardando Que você ligue Pra poder apresentar pra você A melhor oferta A melhor promoção Desta sexta-feira Quer ver só? Ô Luana Tem promoção inteligente Tem oferta Todo dia Pro nosso cliente Da Fito Mais Saúde Ouvinte da Rádio Mais Né Luana? Boa tarde Boa tarde Ricardo Alexandre Boa tarde A todos os ouvintes Do Plantão da Mais Pra essa sexta-feira Tem uma promoção Imperdível Aos nossos clientes Na compra de quatro frascos Vai dois Totalmente Gratuitos Vai mais um produto Produto da Linha Beleza E a Necessaire Exclusiva aqui da Fito Mais Não tem como perder Essa promoção Porque a entrega É facilitada Pra você De toda Curitiba E região metropolitana Liga no Quarenta Zero Sete Vinte Trinta E aproveita Quarenta Zero Sete Vinte Trinta É o telefone Da Fito Mais Saúde Produtos 100% naturais Produtos Extraídos A base A base De plantas Medicinais Portanto Não fazem mal Nenhum A sua saúde E pelo contrário Vão fazer Apenas o bem Pra você Viu Então não perca Mais tempo Pega o telefone E liga Quarenta Zero Sete Vinte Trinta Entrega Inteiramente Grátis E dá pra parcelar Tudo isso Não é Luana? Dá pra parcelar No seu cartão Em até seis Vezes Não tem juros Nenhum Na parcela Vai pagar Somente Trinta e seis Reais Por mês A parcela Cai lá Embaixo Pra você Aproveitar E começar Agora Cuidar da sua Saúde Então não perde Tempo E liga No Quarenta Zero Sete Vinte Trinta Liga pra cá Retire Todas as Suas dúvidas Porque a Fita Mais Saúde Também marca O melhor dia De entrega Não pode Receber Hoje Não tem problema A Fita Mais marca O melhor dia Pra você Não tem desculpa Tem que aproveitar No Quarenta Zero Sete Vinte Trinta Quarenta Zero Sete Vinte Trinta Por que Luana? Porque Fita Mais Saúde É muito mais saúde Pra você Se a Luana Falou Eu assino Embaixo E tá dito Pega o telefone E ligue Trinta Oito Quatro Oito Quatro Zero Zero Ou Quarenta Zero Sete Vinte Trinta O telefone Da Fita Mais Plantão Da Mais Plantão Da Mais Com Ricardo Alexandre Agora em Curitiba São pontualmente Dezoito horas Na capital do estado Do Paraná Dezoito horas Na capital Paranaense Deixa eu trazer Deixa eu trazer pra você Aqui Rapaz Hoje deu um quiprocó Desgraçado Na região ali Do Vila Aue Polícia correndo Por um lado E pro outro Sirene Giroflex Carro Em alta velocidade Bandidos armados Resolveram assaltar Uma joalheria No interior Do shopping Em cidade Eles saíram Com tanta rapidez Do shopping Que uma viatura Que estava apenas Passando pelo local Não tinha nada a ver Com a ocorrência A viatura Percebeu a correria E resolveu Averiguar O que estava acontecendo Deu-se início Então A uma verdadeira Perseguição E troca de tiros Entre bandidos E policiais Um dos bandidos Foi atingido Perdeu o controle Do carro E acabou batendo Em uma árvore Os outros dois bandidos Feridos Acabaram sendo presos Junto com o condutor Do veículo O assalto A joalheria No shopping Cidade No bairro Aue De Curitiba Terminou Entre confronto Entre policiais Militares E também bandidos Na região do Parulim Na região ali Do Vila Aue Olha só que coisa Meio dia e meia Desta sexta-feira Meio dia e meia Eu não estou dizendo De meia noite Uma hora da madrugada Nove e dez da noite Duas horas Não Estou dizendo De meio dia e meio Em plena luz do dia Movimentação De trabalhadores De cidadãos E os bandidos Mandando ver Para cima Das lojas Dos comércios E mandando ver Para cima Da população Da polícia De uma forma em geral Três suspeitos Ficaram feridos E foram socorridos Ao hospital Depois de baterem O carro contra uma árvore Os produtos levados No crime Foram recuperados Pela polícia De acordo com informações Os bandidos fugiram Em um veículo Pálio e quente De cor preto E colidiram Contra uma árvore Na rua Aluísio Finseto Após o condutor Ter sido baleado No confronto Com a polícia militar Uma viatura Passava pelo local Presenciou a cena E resolveu Ir atrás dos bandidos Não deu outra Acertou em cheia Eram marginais Bandidos Que haviam acabado De praticar o assalto Após a latida Os policiais Prenderam Os três envolvidos No crime O condutor Baleado E outros dois Feridos por causa Do acidente Eles foram inicialmente Socorridos E levaram Levados para a casa Hospitalar Para que fossem Medicados Na sequência Deverão ser levados Para a delegacia De furtos e roubos Em Curitiba Olha só que coisa Foi recuperado Com eles Cinquenta e cinco Relógios Um par de alianças E uma pulseira Em ouro Além é claro De dinheiro Que eles haviam levado Do caixa Da joalheria De acordo com informações Haviam muitas pessoas Dentro do shopping E por sorte A troca de tiros Não aconteceu Nas imediações Do local Caso contrário Alguém poderia Ter se ferido De forma grave Além é claro Desses bandidos Desses marginais Que saíram feridos Agora são dezoito horas Com três minutinhos Em Curitiba Dezoito com três Na capital do estado Do Paraná Deixa eu trazer aqui Para você A seguinte notícia Presta atenção O Eduardo Cunha Sabe quem é o Eduardo Cunha O Eduardo Cunha Teve que deixar ontem A Câmara Federal Isso porque Na manhã de ontem Porque na manhã de ontem O Supremo Pediu a cassação Do mandato E pediu O afastamento De Cunha Da presidência Da Câmara Dos deputados federais Eduardo Cunha Deu uma declaração E disse o seguinte Isso é uma armação Provavelmente A presidente Da república Se sentindo Ameaçada E se sentindo Raivosa Resolveu Puxar o meu tapete É claro que ele não disse Com essas palavras Mas Tudo leva a crer Que foi A presidente Dilma Que ele se referiu Ele disse Que não é bandido Que não fez coisas erradas Vai conseguir provar E reverter a situação Para o seu lado Já a presidente Dilma Aplaudiu E disse o seguinte Antes tarde Do que nunca A máscara Acaba de cair Palavras Da presidente Dilma Rousseff Agora são 18 horas Com 5 minutinhos Em Curitiba 18 com 5 Na capital do estado Do Paraná Eu tenho inclusive Aqui ó Sonoras Do caso do Cunha Eu tenho aqui O Teori Zavascki O Teori Zavascki Que Que É O Teori Zavascki O Teori Zavascki Que Se pronunciou E teve o voto Decisivo Para que o Cunha Deixasse A Câmara A Câmara Dos Deputados A Câmara Federal Em Brasília Quer ver só? Ouça o que disse O nosso Teori Zavascki Com relação Ao voto dele E com relação Também A situação Né Do nosso Do nosso É Eduardo Cunha Olha só o que disse O Teori Zavascki Ele que Teve aí Voto decisivo Né Voto decisivo Na saída do Cunha Na saída do Cunha Da Câmara Federal Né Ele que teve O voto decisivo Bom O pessoal está achando ali A sonora Parece que deu um probleminha Ali no computador Né A sonora não está ali No computador Então o pessoal está tentando Localizar Para a gente poder Colocar no ar Para você Tá bom? São 18 horas Com 6 minutos Agora em Curitiba 18 com 6 Na capital do estado Do Paraná Tá aí o Teori Zavascki Deixa eu mostrar pra você Então essa sonora Deixa eu colocar no ar aí A sonora Do ministro Teori Zavascki Ele que é do Supremo Tribunal Federal Coloca no ar A citada comissão de ética Ao contrário do que geralmente ocorre Em relação a outros parlamentares Tem se mostrado incapaz De desenvolver minimamente As suas atribuições sensórias Em relação a acusados Está claro Pelos elementos trazidos Que há indícios De que o requerido Na sua condição De parlamentar E mais ainda De presidente Da Câmara dos Deputados Tem meios E é capaz De efetivamente Obstruir a investigação A coleta de prófis Intimidade de testemunhas E impedir Ainda que indiretamente O regular Trâmite da ação penal Em curso No Supremo Tribunal Federal Assim como Das diversas investigações Existentes Nos inquéritos Regularmente instaurados Embora não existam Provas diretas Do envolvimento Do investigado Nos episódios Do extorsionismo Descrito com requerência De detalhes Pelo Ministério Público Há uma miríade De indícios A corroborar As suspeitas De que o requerido Não apenas participou Dos fatos Como os coordenou Para se qualificar Ao exercício Da substituição Porém Parece elementar Que deverá O presidente Da Câmara dos Deputados Cumprir os requisitos Mínimos Para o exercício Da Presidência Da República É igualmente necessário Que o presidente Da Câmara dos Deputados Não figure como réu Em ação penal Em curso No Supremo Tribunal Federal Não há a menor dúvida De que o investigado Não possui condições Pessoais mínimas Para exercer Nesse momento Na sua plenitude As responsabilidades Do cargo De presidente Da Câmara dos Deputados Pois ele não se qualifica Para um cargo De substituição Da Presidência Excepcionalidade Em que existem Indícios concretos A demonstrar Riscos de quebra Da respeitabilidade Das instituições É papel do Supremo Tribunal Federal Atuar para acessá-los Garantindo que tenhamos Uma República Para os comuns E não uma comuna De intocáveis A medida por seu lado É portanto Necessária Adequada E suficiente A neutralizar Os riscos descritos Pelo Procurador-Geral Bom Você acompanhou aí O ministro Teori Zavascki Ele que Da forma como disse Se colocou Completamente a favor Da saída De Eduardo Cunha Hora da Câmara Federal Lá em Brasília E o negócio Está assando A canjica Está pegando fogo Lá em Brasília Porque todos os deputados Estão mobilizados No sentido De apoiar Ou até mesmo De julgar Aí a situação Do ministro Do deputado federal Eduardo Cunha Que situação Viu gente Que coisa Lamentável Viu É lamentável O cenário político Em que se encontra O nosso país hoje É lamentável É algo assim Deprimente Você ver Um cenário político Um setor político Tão corrupto Tão avacalhado Como este Que nós temos No nosso Brasil Agora são 18 Com 10 Eu vou para o intervalo Comercial bem rapidinho Vou rodar Vou lá faturar E eu volto já já Na sequência Destacando para você As broncas Os confrontos Entre policiais militares E também bandidos Nas últimas horas Rapidinho Vem lá e cá Eu volto já já Cuide bem do seu melhor amigo Ter um animal de estimação É responsabilidade Por isso lembre-se É importante sinalizar A presença de cães E prender os animais Quando alguém precisa De acesso ao quintal Durante o dia Mantenha o portão Trancado Para evitar Que os cachorros Escapem Assim Você cuida Do seu melhor amigo E ainda ajuda O trabalho da Copel E de outras empresas Copel Pura Energia Governo do Paraná Morador no bairro do Pirinho Manuel Galvão Sabe perfeitamente bem Como o Guaraná Peruano Power Atua no organismo humano Ouça você Pressão alta Triglicerídeo O colesterol Até a diabetes Quem tem todos esses problemas Porque o sangue Não se cura direito Normaliza tudo Ouviu só Quem toma o Guaraná Peruano Usa com frequência Como o seu Manuel Que já há três anos Não vive sem o Guaraná Peruano Power Da Fito Mais Ligue agora Para a Fito Mais Trinta oito quatro Oito quatro zero zero Anote aí Trinta oito quatro Oito quatro zero zero Fito Mais Trinta oito quatro Oito quatro zero zero Deu problema na sua moto Leve na Tenente Motos Todo serviço de mecânica E de manutenção de motos Multimarcas Peças Acessórios Reparação de motores E socorro de leva e trás Mecânicos qualificados Prestando serviço com garantia Tenente Motos Na rua Tenente de Jauma Dutra Cento e cinquenta e cinco Fone trinta Trinta e cinco Cinquenta e nove zero zero Em São José dos Pinhais O programa Mais Médicos Tem nos ajudado muito Muito mesmo Eu posso ter um melhor Atendimento no posto de saúde Melhores esclarecimentos Então hoje eu tenho Uma saúde muito melhor Tanto pra mim Quanto pra minha família O Mais Médicos Beneficia com atendimento de saúde De qualidade a Deise L E milhões de brasileiros Do interior e das periferias Das grandes cidades Já são mais de dezoito mil Médicos no programa O Brasil não vai parar Governo Federal Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Plantão da Mais Na apresentação de Ricardo Alexandre Olha quando são Dezoito horas com treze minutinhos Agora em Curitiba Dezoito com treze Na capital do estado do Paraná Com relação aí A situação Do deputado federal O Eduardo Cunha O presidente Do Senado brasileiro Ex-presidente agora Do Senado Já não é mais presidente De nada agora Agora o negócio Pegou pro lado dele Agora não é presidente De mais nada Agora ele é só O Eduardo Cunha Que vai ter que se Defender de todo Quanto é jeito Vai ter que se preparar Aí pra sua defesa Que o pau vai quebrar Pro lado dele O negócio vai ficar louco Pro lado dele Se não rolar uma cadeia Não digo nada Meu filho Se não rolar uma cadeia Não digo nada O negócio vai pegar Mas vai pegar preço De um jeito Que você não tem noção Presta atenção No que eu tô dizendo Corre um grave risco O seu Eduardo Cunha De ser o nosso Mais ilustre hóspede Em Piracuara Nossa No complexo médico penal Porque tudo quanto é preso Na Lava Jato Tá indo pro complexo médico penal Eu pensei que O complexo médico penal Ali em Piracuara Fosse só pra quem tá doente Pra preso doente Preso baleado Preso quebrado Preso estuprado Preso virado no chapéu velho Mas não Ai O cara é preso Pela Lava Jato Já começa Ai meu coração Ai eu vou morrer Eu vou infartar Ai eu tenho ponte safena Eu acho engraçado Que na hora de meter A mão na grana do povo Não passou mal Não teve problema No coração Não tinha ponte safena Não tinha nada Tava que tava tinindo Ui Pra roubar tem saúde Agora pra pagar Pelo crime que cometeu Pra ir pra cadeia Aí fica pedindo Arrego no complexo médico penal Ai mamãe Cadeira um negócio desse Viu homem E tem mais uma coisa Cada comprimido Que eles consumirem No complexo médico penal Tem que fazer A família pagar Tem que destacar Uma receitinha E dar na mão da família Falar Tá aqui ó Irmão o que que é isso aqui Isso aqui é o que teu marido Tá usando na cadeia O governo não é obrigado A dar remédio Pro teu marido não Tinha que fazer isso aí Pra esses caras sentirem Que o negócio pro lado deles Não é fácil não Deixa eu ir pras ruas da cidade Deixa eu ir pra boa informação do dia Deixa eu ir com a notícia O nosso Juliano Goldin Tá na ponta da linha ali Querendo falar Querendo trazer A informação Alô Juliano Boa tarde pra você Seja bem-vindo Muito boa tarde Ricardo Boa tarde Ouvintes do Plantão da Mais Rádio Mais Agora seis e quinze No primeiro quadrimestre deste ano De janeiro a abril As transferências de ICMS Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços E de IPVA Imposto sobre a propriedade de veículos automotores Feitas pelo governo do Paraná Os municípios do estado Tiveram um aumento de vinte e seis vírgula oito por cento Ao todo os repasses aos municípios no período Somaram três bilhões e trezentos e oitenta milhões de reais Em igual período do exercício anterior As transferências somaram dois bilhões e seiscentos e setenta milhões de reais O repasse de ICMS é feito semanalmente E refere-se a vinte e cinco por cento do que é arrecadado pelo estado com o imposto Já a transferência do IPVA é feita diariamente E os municípios ficam com a metade do valor pago pelos donos de veículos Emplacados no local E a Secretaria da Fazenda vai fazer nesta segunda-feira o sexto sorteio do programa Nota Paraná Como maio é mês das mães O valor dos principais prêmios vai ser multiplicado por quatro E três sortudos vão receber duzentos mil, cento e vinte mil e oitenta mil reais Vão ser liberados mais três milhões e cento e quarenta mil reais Em duzentos e cinquenta mil prêmios As pessoas que aderiram ao programa e aos sorteios mensais Esses foram os destaques pra hoje, Ricardo As informações pra esta sexta-feira, seis do mês de maio Eu volto a participar então na semana que vem Com mais notícias ao vivo A todos um forte abraço e também bom final de semana Valeu, valeu, nosso Juliano Goldin volta na semana que vem A partir das cinco e meia da tarde com mais informação Com mais notícia no seu rádio Agora são dezoito horas com dezoito minutinhos Dezoito com dezoito na capital do estado Ele prometeu e cumpriu a promessa É, veio visitar aqui o Ricardo Alexandre de Abuticaba E aproveitar e falar das ofertas da Luzon Você sabe que o slogan já diz tudo, né? Negócio bom é na Luzon, gente E a Luzon está em São José dos Pinhais E também está ali no bairro do Tarumã em Curitiba Só na Luzon você encontra os melhores preços As melhores vantagens E as melhores ofertas com promoções incríveis, viu? Toda a linha Volkswagen você vai encontrar na Luzon Algumas com taxa zero Outras com taxa reduzida Outras com promoção disso, daquilo e tal Mas se for Volkswagen na Luzon Você sempre sai ganhando Presta atenção no que vai dizer agora O nosso companheiro Alisson Ele que é o gerente de vendas É o supervisor de vendas Ali da Luzon em São José dos Pinhais E também fala em nome da Luzon Lá do bairro Tarumã Alisson, boa tarde pra você Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Mais Fala aí, Ricardo Alexandre Boa tarde ou boa noite já pelo horário, né? Boa noite já, eu acho, né? O dia foi corrido hoje também Tem gente que fala assim Que depois das dezoito é boa noite Então que seja boa noite Que seja boa noite Que seja boa noite Beleza, boa noite também aos ouvintes da Rádio Mais Como sempre, né? Eu estou aqui sempre na rádio, né? Fazendo as melhores ofertas As melhores condições E não poderia, lógico, né? De estar participando também do seu programa Assim como eu prometi que vim Opa! E estou aqui Prometeu, porque eu falei pra ele Engraçado Promoção boa é só pro programa do Ivo Pereira? É só no programa do Ricardo Chávez? Opa! Eu acho engraçado A mãe dele é minha fã E ele vai no programa dos outros Quer dizer, tem que vir no meu programa Porque a tua mãe é minha fã, ué Pois é, e eu falei pra ela E ela puxou minha orelha, cara É mesmo, ué? É, eu tinha que vir Opa! É legal, é isso aí Vamos lá, pessoal O pessoal que está ouvindo aí Então só pra gente começar a questão da nossa promoção Temos pra esse mês Para Fox 1.0 e 1.6 Taxa zero Nesse segmento também inclui o CrossFox Taxa zero aí em 18 vezes Com uma pequena entrada Você consegue já pegar uma taxa zero Então nós temos essas condições Temos a condição que o pessoal sempre ouve aqui Que é o plano sempre novo Que dá 30% de entrada 40% financiado E os outros 30% para a última parcela Num plano de 36 meses Parcela geralmente num carro Hoje a gente fazendo esse plano Num carro de 40 mil Parcela mais ou menos em torno de 500 a 600 reais Uma parcela bem acessível Durante os 36 meses Que é durante os 3 anos Da garantia do veículo Então durante esse tempo Você não vai ter custo algum Com relação à manutenção do carro E esse Fox que você se refere Já é o modelo novo Já é o modelo novo Olha só É o modelo novo E lembrando também Que dentro desse plano Do sempre novo Nós temos as quatro revisões Já incluídas nesse plano Nesse plano As quatro revisões Que é a revisão ali De 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil Então durante esse tempo Também não vai ter custo algum Com relação às revisões do carro também Então isso é bastante importante Vai achar bastante assim É interessante Pela questão Que é só abastecer E pagar para essa linha do carro Ali e mais nada Muito importante você falar Desse negócio de revisão O Alisson Porque é o seguinte A grande dúvida do povo Hoje em comprar carro Principalmente no seminovo E a Luzon também trabalha Com a linha de seminovos É se os carros seminovos Eles são revisados Os da Luzon Eles são completamente revisados E também tem garantia Exatamente A revisão Na verdade a gente tenta sempre Lógico pegar o carro Que a gente coloca para vender Um carro de procedência Com a revisão feita do veículo Toda a revisão dela feita E a garantia de um ano Porque geralmente o pessoal Dá três meses só A Luzon ela dá um ano de garantia Total do carro Então isso também é muito bom Porque você também vai estar garantido Durante aquele ano Não vai ter manutenção Vai ter custo de manutenção Se o carro vier apresentar Qualquer tipo de defeito Então vai estar coberto Durante um ano Com relação a garantia do carro Então é bastante interessante Bom a coqueluche do momento A teteia do momento Lá na Luzon Na Volkswagen É o novo Gol E o novo Voyage Que veio com uma série especial Sensacional Houve uma modificação Inclusive parece que de motor Deixando um pouco mais Ativo o motor do veículo A estrutura ali O designer dele Veio todo completamente diferente Veio algo assim Sensacional né Exatamente O Gol 2017 Voyage 2017 Motor 1.0 Três cilindros De 82 cavalos É o mesmo motor Que equipou o Up E o Up No ano de 2014 2015 Foi premiado Como o melhor motor Da categoria E agora ele também Está para o Gol E para o novo Voyage 2017 Então a gente também Tem esse carro Enfim O Gol Todo mundo sabe Que é o Gol É o carro mais querido do país É um carro que tem Depois uma liquidez Muito boa Na hora da revenda Na hora da troca Temos que lembrar Isso também né E todo mundo sabe Também com relação A marca Volkswagen O valor da marca Então com relação A manutenção É um carro robusto Então assim O pessoal pode ir lá Confirir Principalmente com relação A promoção Em termos de taxa De financiamento O pessoal que quer Dar o carro na troca Melhor avaliação Do mercado Pode trazer a proposta Nós vamos estar cobrindo A proposta E o pessoal que está Ouvindo a rádio Só falar que Ouviu a rádio Que vai ter aí Uma promoção Antes de mais nada Eu quero que você diga Para mim Onde é que está A Luzon Em São José dos Pinhais A Luzon Ela fica na Avenida Das Torres Número 1607 Bem próximo ali Ao portal Sentido Curitiba E lembrando também Para o pessoal aí Que ouve a rádio Que eu sei que a rádio Atinge aí também Várias cidades aí Da região metropolitana Como Colombo Como Pinhais Piracuara Nós temos ali Também a Luzon Na Avenida Victor Ferreira do Maral Número 660 Bem ali no Tarumã Bem próximo ao Viaduto do Tarumã Ali na 116 Ali também tem Luzon Tem Luzon também Tá Agora me diz uma coisa Ô Alisson Uma pessoa está ouvindo O plantão da Mais agora Sim Está ouvindo o Ricardo Alexandre Não é a programação Da Rádio Mais não Nós estamos falando Tem que chegar lá E falar Eu estava ouvindo O Ricardo Alexandre Jabuticaba Aí já está valendo Só de você chegar lá Para fazer o teste Drive Você já vai ganhar O cafezinho Tá bom? Chegou lá na Luzon Ó Quero fazer um teste Um teste drive Com o Gol Já vai ganhar o cafezinho Já vai tomar um cafezinho De brinde Sim Está garantido Beleza? Está garantido Está garantido Quero fazer um teste drive Com o novo Voyage Vai ganhar o cafezinho E a aguinha geladinha Já está garantido Agora tem uma coisa Ô Alisson Chegou na Luzon Falou que ouviu aqui Com o Ricardo Alexandre Jabuticaba Na Rádio Bikes Vai comprar o carro O que é que você vai dar Para o nosso ouvinte Mas só o ouvinte No Ricardo Alexandre Ou Jabuticaba O que você vai dar para ele? Carro semi novo Semi novo Tá Eu vou estar dando aí A questão Além de um ano de garantia Além do carro revisado E além do carro ter procedência Eu vou estar dando O tanque cheio O tanque cheio Para as primeiras cinco pessoas Como você me falou Dizendo que ouviu aqui na Rádio Mais Vamos fazer diferente Além do pessoal dizer Que ouviu aqui na Rádio Mais Vamos dar o tanque cheio Transferência E mais um brinde de surpresa Que vai ficar sabendo Só lá na concessionária Opa Aí é só para os ouvintes Do plantão da Mais Tanque cheio Transferência Brinde surpresa Um ano de garantia E ainda tem a questão ali Do melhor preço E o melhor atendimento Do mercado Pô gente Pelo amor de Deus Só quem não quer É que não vai trocar de carro Amanhã sabadaço Ali na Luzon De São José dos Pinhais Na Avenida das Torres Ou na Luzon De Curitiba Lá no bairro do Tarumã Na Avenida Vitor Ferreira do Almaral Luzon Sempre um bom negócio Para você Porque negócio bom É na Luzon Verdade Ana? Como diz o slogan sempre Negócio bom é na Luzon Sempre né E também Estamos sempre mais perto Do consumidor Principalmente Também falando E lembrando Do produtor rural Aqui de São José Que tem Vai lá na Luzon Que vai conferir As melhores presas As melhores condições Produtor rural Ah é verdade O produtor rural Não pode deixar de aproveitar Porque a Luzon Ela tem uma linha Sensacional De picapes De caminhonetes Que realmente interessam Para o produtor rural Por exemplo A nova assaveiro Veio assim Show de bola O produtor rural Muitas vezes Quer levar uma caixinha Quer levar uma coisarada Tal na traseira ali Não tem espaço No carro pequeno Compra uma assaveiro A assaveiro Dá para levar Até cinco pessoas Cabem duas Cabem três ali atrás Cabem mais dois na frente O motorista e o passageiro E ainda tem aquele espação Lá atrás Para poder levar O que quiser Na verdade Isso é sensacional Para o produtor rural E tem também A Amarok Que é a coqueluche Da Volkswagen Amarok Que é a maior caminhonete Da série E é sensacional Aguenta porrada Aguenta pancada Para o produtor rural Também é sensacional É isso aí Por isso precisamos lembrar Que ele vai ter A melhor condição ali Na Luzon Ele vai ter a melhor condição Com todos os incentivos De desconto Que ele tem de direito Assim como também O microempreendedor Aqui também Tem planos especiais O frotista Como a gente costuma dizer Exatamente Todos os descontos Que tem de direito Meu amigo Alisson Dá uma rebatida Para a gente Nos endereços da Luzon E também No telefone da Luzon Porque amanhã é sábado É dia de trocar de carro É dia de sair de carro O zero lá da Luzon Manda ver É isso aí Atendimento amanhã é sábado A partir das oito horas Até as dezoito horas Telefone três três oito um Oitenta zero zero Ali na Avenida das Torres Em São José dos Pinhais Bem próximo ao portal Sentido Curitiba E para o pessoal Que ouve aí também Próximo à Luzon Do Tarumã Passando o endereço É na Avenida Victor Ferreira do Amaral No Tarumã Bem próximo ali Ao viaduto do Tarumã Na cento e dezesseis Então não esqueça Negócio bom é na Luzon Falou que ouviu No programa Plantão da Mais Luzon sempre Valeu meu amigo Alisson Valeu abraço Um abraço para você Agora em Curitiba São dezoito com vinte e nove Na capital paranaense Dezoito horas com vinte e nove Minutinhos em Curitiba Deixa eu falar para você aqui Presta atenção Eu acabei de dizer para você Que houve uma correria Troca de tiros Bang bang Na região ali da linha verde Na região ali Do Villa Auer Os bandidos assaltaram uma joalheria Dentro de um shopping E na fuga Eles acabaram se dando mal Três foram presos Três a menos Para incomodar Nas ruas Agora é torcer Para que a justiça Deixe os caras presos Porque não adianta A polícia prender E a justiça soltar Não é verdade? Não adianta nada Quer dizer O policial vai para a rua Dá a cara a tapa Sai correndo atrás do bandido Faz das tripas o coração Para colocar o bandido na cadeia E a justiça Solta o bandido Aí não dá né filho Aí fica complicado Aí é difícil de ser né Aí não há policial que aguente Por isso que a gente vê Muitas vezes o policial reclamando E as pessoas dizem assim Ah Para Ah O policial não quer trabalhar O policial é preguiçoso O policiarado está com medo De ir para a rua trabalhar Estão fazendo corpo mole Mas não é fazendo corpo mole Muitas vezes Eu concordo com o povo Que muitas vezes o policial Ele está ali Ele não quer saber de nada não Ô seu policial Ó Acabaram de assaltar o cara aqui ó No portal de São José dos Pinhais Ele está do ladinho ali ó Ele está na Avenida das Torres Ele pega e vem aqui pelo bairro do Boqueirão Entra ali pelo Uberaba Para poder voltar para o Para o portal de São José dos Pinhais Aí você fica olhando e fica pensando Cara louco Ele está aqui do lado do portal Por que ele deu essa volta tão grande? Porque ele já está de saco cheio Ele já está de saco cheio O policial vai para a rua Tiro, porrada, bomba, cacete Prende Pega com a unha E leva para dentro da cadeia Aí o juiz Vai lá Assina um pedaço de papel E solta o bandido Vinte e quatro horas depois de ser solto O bandido está na rua de novo Matando, roubando, estuprando Rasgando a Constituição na cara do cidadão Então Dá para se entender da seguinte forma Policial já está cansado, meu nego Policial já está de saco cheio De ir para a rua fazer o seu papel Com os poucos recursos que tem É viatura quebrada É colete vencido Recalchutado em barracão de fundo de quintal De empresa pertencente A irmão de ex-comandante da polícia militar É arma que não funciona É munição que falha É quartel que não tem comida É farda que rasga e não tem reposição Com tudo isso O policial ainda vai para a rua E faz o seu trabalho Faz o seu papel Mas ele já está de saco cheio Ele já está cansado Porque ele faz o seu papel Faz o seu trabalho E o judiciário solta Como se estivesse aí brincando Com a cara do policial E isso infelizmente não dá para aguentar Está na hora do nosso judiciário Está na hora das nossas leis Começarem a fazer valer a pena O trabalho do policial na rua Porque senão fica complicado Não é que o policial é preguiçoso Não é que o policial é vagabundo Não é que o policial é lambaio É que o policial já está cansado De fazer o seu trabalho Seguir a risca o que lhe foi ensinado O que ele é pago para fazer E infelizmente o judiciário Não dá a mínima Para o trabalho do policial Quando solta aí bandido Para voltar a agir Pelas ruas da cidade São 18 horas com 33 minutinhos Daqui a pouco eu venho falando De três bandidos Que morreram em troca de tiros Ontem à noite No bairro do Cajuru Eles entraram para dentro De uma casa Renderam a família Amarraram todos E quando saíam Com os pertences das vítimas De dentro da casa Deram de frente com a polícia O resultado Eu conto para você Depois do intervalinho comercial Rapidinho Lá e cá Eu volto já já Você não sai daí não Rádio mais Aqui é bom demais Havan Tudo num só lugar Informa A hora certa Opa Agora é hora de você acertar O seu reloginho Com a loja de departamentos Que mais vende barato A Havan Informa Dezoito com trinta e quatro Boa noite Nesse dia das mães Não fique na dúvida Passe na Havan E encontre os melhores produtos Pelos menores preços Nessa semana Liquidificador Belagio Britânia Com oitocentos watts de potência Ou batedeira Paris Filco Por apenas dez vezes de oito e noventa e nove cada Garanta um presentão para sua mãe Sem pagar quase nada E ainda todo o setor de elétron Até dez vezes sem entrada e sem juros Ofertas válidas até domingo Ou enquanto durarem os estoques Havan Tem tudo para sua mãe Acompanhe todos os dias Aqui na Rádio Mais A partir da uma da manhã Onde você ouve a palavra amiga E orientadora de nossos bispos e sacerdotes Reflete a palavra de Deus Tira dúvidas sobre assuntos da fé Além de pedir a música que mais gosta No programa Igreja no Rádio Ouvimos você Rezamos com você e por você Programa A Igreja no Rádio A Igreja no Rádio O Evangelho em primeiro lugar Aqui na Rádio Mais A Frog oferece uniformes escolares personalizados e sob encomenda para crianças e adolescentes Com alto padrão de qualidade e acabamento impecável Com o melhor estilo para você se destacar A novidade é que a loja cresceu E agora oferecemos linha branca para profissionais da saúde e de centros de estética Nós ainda oferecemos uniformes na linha operacional para empresas E nos orgulhamos em ser considerada uma empresa de confiança e com credibilidade junto aos seus clientes Venha conhecer a loja Na rua Bisconde do Rio Branco, mil seiscentos e um Fone trinta e três, oitenta e quatro, quarenta e quatro, trinta Frog, a verdadeira marca do sapinho Carcel, onde você encontra todos os equipamentos Estil para uso diário no campo e na roça É também a casa da Búfalo Motovolbas e motocultivadores Cortadores de grama trap, trituradores e muito mais Carcel, onde você encontra as marcas mais renomadas do mercado Para facilitar o seu dia a dia Carcel, a casa da Estil e muito mais Três dois oito dois, dezessete e trinta e três A Rádio Mais dá dica para economizar na hora de suas compras Fique ligado nas ofertas, compre forte Moradora na cidade industrial de Curitiba Dona Neuza, aos setenta e um anos E seu esposo, o senhor Vitor, de oitenta e um anos Usam regularmente já há anos A dupla perfeita da saúde O Guaraná Perona Power e o Licomune Ouça como era a sua vida antes e agora Depois dos produtos laterais da Fitomais Antes de eu começar a tomar eu andava muito doente Muito com dores aqui, dores ali Quase não andava direito E agora depois que eu comecei a tomar Porque primeiro ele começou Aí depois eu comecei a tomar Aí eu melhorei de tudo Eu tenho disposição Olha, eu estou com setenta e um anos E ainda tenho disposição para sair até correndo ainda E o marido da senhora, o senhor Vitor, como é que está? Está bem? Está bem? Ele está bem, ele faz as caminhadas dele todo dia Daqui no Caiuá e volta a pé E não tem dor nenhuma, está tranquilo Ouviu só? Disposição, energia, qualidade de vida Guaraná Perona Power e o Licomune A dupla perfeita da saúde Exclusividade da Fitomais Ligue agora para a Fitomais Trinta oito quatro Oito quatro zero zero Anotou? Trinta oito quatro Oito quatro zero zero Oi gente Aqui é Arlete Salles Começou a vacinação contra a gripe E eu quero chamar as gestantes Mães no pós-parto Crianças de seis meses a cinco anos Doentes crônicos e portadores de condições especiais Idosos e jovens acima de sessenta anos Como eu De trinta de abril a vinte de maio Facine-se contra a gripe e viva com mais saúde Ministério da Saúde, Governo Federal Menino, liga-se a internet e vai estudar agora Com Hora do Enem, toda hora é hora de estudar E quem perdeu o primeiro simulado online do MEC Nesse sábado e domingo terá uma nova chance Basta acessar o portal Hora do Enem ponto MEC ponto GOV ponto BR E se inscrever E ainda recebe um plano de estudos personalizado E poderá acessar o MECFLIX Com vídeo-aulas e exercícios Esse menino não sabe a internet? Que bom, né? Ministério da Educação Governo Federal Rádio mais, rádio mais Aqui é bom demais Rádio mais E cada um é chale E cada um é chale E cada um é chale Olha, agora são dezoito horas com trinta e nove minutinhos Em Curitiba, dezoito com trinta e nove Na capital do estado do Paraná E a Polícia Militar trabalhou bastante ontem à noite, viu? Os caras deram trabalho pra Polícia Militar Só pra você ter uma ideia Presta atenção aqui no que eu vou dizer pra você Presta atenção aqui no que eu vou dizer pra você Ontem à noite A Polícia Militar Quando eu estava indo embora Eu saí da rádio, né? Saí da rádio Era mais ou menos umas sete e vinte O horário que eu saí da rádio aqui E eu estava indo pra casa Quando eu passava ali na Marechal Floriano Peixoto Nas proximidades ali do Parque Náutico do Iguaçu Várias viaturas da Polícia Militar Mas tinha sim, eu acho que umas vinte viaturas Pra não ter muito Vocês vão dizer assim Nossa, mas tá inventando história, hein? Tá contando história na cabeça Veio viatura de todo quanto foi lugar Rotan, Cotamotran Bepetran Tinha um monte de viatura Um monte de viatura E aí eu passei, né? Passei olhando Falei, ué, o que será que tá acontecendo aí? Viatura saindo dentro do mato Apoio do helicóptero Né? O helicóptero da 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 Polícia Militar Sobrevoando a região Falei, alguma coisa Alguma coisa aconteceu Algum BO deu na área aí E aí então Eu fiquei sabendo Através de informações De outros companheiros de imprensa também Que estava acontecendo ali Uma troca de tiros Entre polícia e bandidos Neste caso Os bandidos conseguiram fugir Porque eles entraram ali naquele matagal Do Parque Náutico do Iguaçu E foram levando As árvores no peito, fi Foram levando o mato no peito E os policiais como não ganham Um salário maravilhoso Pra fazer esse tipo de coisa Eles não entraram no mato Falaram Ei, é ruim Nós vamos entrar lá no meio do mato Os caras tudo armados lá no meio Negativo Deixa os caras ir embora E eu sou a favor Eu sou do lado da polícia Né? Policial tem família, amiguinho Mas pra ficar entrando ali em matagal Aí levar um tiro no meio dos cornes Ainda mais não adiantar da hora Né? Isso aconteceu ontem Ali no bairro Do Boquerão de Visa Com São José dos Pinhais Na Avenida Marechal Floriano Peixoto Ali na altura do Parque Náutico do Iguaçu Sete e vinte Sete e meia da noite Mais ou menos Oito e meia da noite Oito e meia da noite Os policiais Foram acionados Para uma perseguição Por pouco não pegaram os marginais Na região do bairro do Uberaba Vinte e três horas Policiais militares foram acionados Para darem atendimento Ao roubo a uma residência Onde vítimas estariam sendo mantidas como reféns E bandidos armados Estariam prestes a sair da residência Com vários objetos roubados Polícia foi em cima do lance Tinha uma viatura lá perto Que tinha acabado de sair da situação Do bairro Uberaba E não deu outra Conseguiram pegar os três bandidos Presta atenção aqui O assalto à residência Na noite de ontem Quinta-feira Terminou de forma trágica Para três bandidos No bairro do Cajuru em Curitiba Após serem flagrados Dentro de uma residência Praticando roubo Os três suspeitos morreram Em confronto com policiais Da Rondas Ostensivas Tático Móvel A Rotam Da Polícia Militar E o dono da casa Que já estava rendido e amarrado Foi libertado Sem nenhum ferimento A ação aconteceu Por volta de onze horas da noite Em uma residência Na rua Em um diaquara Três ladrões Invadiram a casa E renderam o morador Ele foi rendido e amarrado No banheiro Enquanto que os assaltantes Recolhiam vários Pertences da casa Um vizinho percebeu a ação E chamou a polícia A Rotam chegou no momento Em que os bandidos Se preparavam Para deixar a residência De carro Com vários Pertences das vítimas Quando chegou O aviso do assalto Uma viatura da Rotam Estava próxima E chegou ao local Rapidamente Na abordagem Os três suspeitos Reagiram com tiros Na ação Os policiais Acabaram matando Os três suspeitos O morador Que estava mantido Como refém Foi liberado E não teve Nenhum ferimento Junto com a sua família Ele estava amarrado Na parte dos fundos Da casa Estava passando E foi liberado Assim que os policiais Conseguiram controlar A situação Foi o que declarou O tenente Martins Do vigésimo Batalhão da Polícia Militar O corpo Dos três assaltantes Que até então Não haviam sido Identificados Foi recolhido Ao Instituto Médico Legal De Curitiba Onde passou Por exames E na sequência Foi liberado Para fins de velório E sepultamento Por parte Dos familiares E eu vou dizer Uma coisa pra você Se tem uma coisa Que eu não sou É falso moralista Eu não vou fixar A historinha Pra cima de você E dizer assim Ai Com todo respeito A família Ai O pai e a mãe Não tem culpa Ai Então eu vou dizer Pra vocês Que morra o bandido E que viva o cidadão Eu pra mim Isso aí é coisa de nojento Isso aí é coisa De falso moralista Eu já sou mais seco E mais objetivo Eu prefiro O cidadão De bem vivo Eu prefiro O policial Militar vivo E o bandido Morto No colo Do capeta Como diria O nosso professor Luiz Carlos Alborguete Bandido bom É bandido morto E tem que ser Enterrado em pé Pra não ocupar Espaço em cemitério Essa que é a grande verdade O cara tá lá Rapaz Dentro de casa Com a família Chegou do trabalho Tá descansando Tá com a mulher Tá com o filho De repente Entra três malucos Dentro da casa dele Mete a arma na cara dele E chama ele De vagabundo Você acha que um cara Desse tem que viver Não? Eu acho que um cara Desse tem que morrer Quem tem que viver É o cidadão De bem O pagador de impostos Pena que nós temos No Brasil Um bando de idiotas Um bando de frescos Né? Que defende Essa laia De bandidos E marginais Mas o cara Que defende Bandidos e marginais Que faz parte Do tal Do direitos humanos Ele só defende O bandido Porque o bandido Ainda não entrou Na casa dele Não comeu A mulher dele Não comeu A filha dele Não comeu A mãe dele Não comeu A família inteira Porque o dia Que o bandido Fizer isso com ele Eu duvido Eu dou minha cara Para bater Se ele vai lá Defender o bandido Eu dou a cara Para bater Se ele vai lá Defender o bandido São 18 horas Com 47 minutinhos 18 com 47 Na capital paranaense É igual Aquele filme do Bop Quem assistiu O Bop 2 Viu Não tem o cara Lá que foi lá No presídio Para defender os bandidos Pelo amor de Deus Larga a arma Irmão E não sei o que E pá E tal Ali ele estava Defendendo o bandido Aí na cena Depois Depois na cena Os caras Pegaram ele De refém Mas ele continuou Defendendo os bandidos Mostrou a camiseta Suja de sangue Pá Pintou e bordou Para cima do capitão Nascimento Quase no final Do filme Não tem aquela cena Que os caras Vão lá e Sentam o prego E acabam atingindo O enteado dele Que é o filho Do capitão Nascimento Aí você viu Que ele mudou De ideia rapidinho Tem que acabar Com a bandidagem Tem que acabar Com os bandidos Claro Aí a pimenta Doeu No zóio Do rabo dele Aí é claro Que ele vai mudar De opinião É a mesma coisa O cara que defende Aqui No dia a dia O bandido Defende o bandido Porque o bandido Não entrou dentro Da casa dele ainda Porque o dia que o bandido Entrar dentro da casa dele Eu duvido Eu dou minha cara Para cuspir Eu enfio Um espanador No rabo E saio desfilando Em praça pública E vai ter coragem De defender o bandido Tá E tenho dito Que outro dia Eu falei mal De um bandido Aqui Me ligaram aqui Na rádio Aqui Dizendo que era Da tal Da censura Que ia recolher A fita da rádio Em primeiro lugar Aqui dentro da rádio Vocês não metem a mão Em nada Vocês vier Meter a mão na rádio Aqui Eu no tiro Eu sou ruim Mas no tapa Eu sou bom No tiro Eu sou uma merda Até porque Eu não tenho arma Agora no tapa Eu me garanto E nós saímos No tapa Aqui vai ser Uma esculhambação Desgraçada É rapidinho Ai Vai embora Pra não se estressar Tudo aqui E vou chamar o Alisson Lá na alusão Pra vir dar o apoio Que apanhar sozinho Eu não vou não É Mas não vou Mania pau Eu chamo os companheiros Pra apanhar junto Dezoito com quarenta e nove Agora em Curitiba Dona Dirce já não vai Querer mais ser minha fã Vai falar Bom Eu chamo meu filho Pra apanhar Não é irmão Dezoito com quarenta e nove Agora em Curitiba É Teve outras broncas aí Que movimentaram O setor da polícia Nesta tarde De sexta-feira Viu É Essa A A Deputada É Cristiane Aredi É Um dia antes do caso Carli Filho Completar sete anos A deputada Aredi Voltou ao local Do acidente Pediu por justiça Então se a senhora Foi pro local Do acidente Pra pedir por justiça Deputada Eu não sei nem Por que a senhora Se elegeu deputada Essa que é a grande verdade Né Não vou nem falar Desse assunto Porque É Já tô de saco cheio Também com esse negócio Do acidente Entre o Carli Filho Com a família Aredi Né A deputada Diz que Ia se tornar Deputada Pra fazer Pra acontecer Até agora Não aconteceu nada Até agora Não aconteceu nada Essa que é a grande verdade Não tô aqui Recriminando a deputada Aredi Sabe Não tô aqui Recriminando ela Eu só acho o seguinte Eu não Eu não consigo entender Que a família Carli Tenha tanto poder assim A ponto do cara Ficar impune Depois de uma Covardia Desgraçada Que ele fez Com o filho Da família Aredi Eu não consigo Não entra na minha cabeça Que a família Carli Tenha tanto poder assim Que o cara não vai Pra cadeia Então agora Ficou fácil Você pega um carro Enche o rabo De cachaça Vai dirigir Que nem um louco Mata E não pode ir preso Se o Carli Filho Não foi preso Por que você vai preso? Ah mas você tá incitando A violência Não Eu tô dando um exemplo Do que é violência Violência Não é você matar uma pessoa Violência é o que a justiça faz Depois que você mata a pessoa Ou seja Ela deixa você livre Independente Do crime que você tenha cometido Basta ter Cem mil reais no bolso E um bom advogado É o caso da família Carli Filho Você não vai pra cadeia Essa que é a grande verdade Ô deputada Eu lamento muito aí Tudo que tá acontecendo na sua vida Mas eu pensei que a senhora Sendo deputada federal A coisa ia ficar mais fácil Pra meter o cara que matou O seu filho na cadeia Dezoito com cinquenta e um agora Olha um jovem de vinte anos de idade Foi morto a tiros Na travessa quatro do Jardim Apucarona Em Almirante Tamandaré Daqui a pouco eu quero contar Essa história pra você Porque a mãe Desse rapaz Passava pelo local do crime E ela comentou Falou Vixe Olha lá gente Mais um morto aí no carreiro Como matam gente aqui Meu Deus do céu Aí ela falou Vamos dar uma olhadinha Quando ela chegou perto Acreditem se quiser Era o filho dela Que estava morto Estirado ali no chão Já já eu conto a história Pra você Eu quero falar antes pra você Da Fitomai Saúde A Fitomai está atendendo você No 40072030 E você que ainda não pediu Os seus produtos 100% naturais Da Fitomai Saúde Aproveite o embalo e peça Pra que você possa fazer Um tratamento completo Contra os males Que estão atingindo o seu organismo Guaraná, Peruano Power Licomune e Ômega 3 São os três produtos sensacionais Da Fitomai Saúde Tem promoção pra você Nesta tarde de sexta-feira Viu Eu quero que você aproveite Assim como aproveitou O nosso colega Will do Marques Lá do Rebouças Viu O Will do Marques Lá do Rebouças Em Curitiba Ele sentia dores na coluna Ele disse que É Não aguentava mais Com o peso no corpo Né Já estava cansado Esgalepado Agora não Agora ele está numa boa Tanto é Tanto é Que ele quer até Casar novamente Porque o Guaraná Peruano Power Além de ser Um super energético É também O mais importante Viagra 100% natural Quer ver só? Ouça o que ele disse Ao nosso Ricardo Chávez Coloca no ar Não faz nem mês ainda Cáus de coluna Eu vou te falar Eu nasci de novo Opa Em 15 dias O senhor que estava Sentindo dores na coluna Já não sente mais? Aí eu andava De arrasar Desanimado Transformava a cadeira De volta Entende? Hoje eu estou No pé do saco Cimento Eu faço O tipo E o senhor sentiu Que o otimismo Do senhor O senhor aumentou A sua energia? Rapaz Eu sou um cara Sorteiro Eu não queria casar Agora eu quero O senhor não queria Nem casar Agora o senhor quer casar Agora eu quero casar Que ótimo A gente sempre fala Aqui que o Guaraná Peruano É o Viagra natural Então o senhor está Sentindo disposto Agora Agora estou sentindo disposto Aí é muito ótimo Esse remédio Vale a pena Vale a pena É claro que vale a pena Mas é 100% Vale a pena Viu gente? Não perca tempo Pegue o telefone Ligue Agora mesmo No 4007 2030 É o novo telefone Da Fito Mais Saúde Tem promoção Pra você Nessa sexta-feira É verdade Ou não é? Nossa menininha Da Fito Mais A nossa Luana É verdade Sim Tem uma promoção Incrível Pra você hoje Aqui na Fito Mais Saúde Onde você compra Quatro frascos E vai oito produtos De presente Aí pra você Quatro frascos Você escolhe Monta o seu kit Vai mais dois frascos Gratuitos Mais o produto Da linha Beleza E a necessária Exclusiva Aqui da Fito Mais A entrega Facilitada Pra você De toda Curitiba Região Metropolitana E Maringá A entrega Facilitada Pra você Liga no Quarenta Zero Sete Vinte Trinta Porque também Facilitamos Na forma De pagamento Dá pra parcelar No cartão E até seis vezes Não tem juros Nenhum na parcela Fica Menos de Trinta e sete Reais por mês Então tem que aproveitar No quarenta Zero Sete Vinte Trinta Quarenta Zero Sete Vinte Trinta É o telefone Da saúde É o telefone Da Fito Mais Saúde Agora tem um detalhe Viu Você fazendo as suas compras Vai na sua casa No seu local de trabalho Onde quer que você se encontre E você não vai pagar Nada mais por isso E mais uma coisa Dá pra parcelar E até seis pagamentos Iguais Então não perca tempo Pega o telefone E liga Qual é o número Luana? Tenta Zero Sete Vinte Trinta Quarenta Zero Sete Vinte Trinta Por que Luana? Porque Fito Mais Saúde E é muito mais saúde Pra você Valeu Luana Boas vendas E bons negócios Na central da Fito Mais Você que não anotou Anota aí Quarenta Zero Sete Vinte Trinta Plantão da Mais Plantão da Mais Com Ricardo Alexandre Intervalinho comercial Bem rapidinho Correndinho E daqui a pouquinho Eu volto contando a história Do Jardim Apucarana Em Almirante da Mandaré Pra você A mãe que passava pela rua E se deparou com o filho morto É já já Depois do intervalo Rádio Mais Aqui é bom demais Valorize seu dinheiro Cumprindo Maluseli Forro plástico Plasforte Branco Dois por oito De doze e quarenta e seis Por onze e vinte e um metro Fio flexível Número dez Rono De trezentos e trinta Por duzentos e noventa e sete reais Porcelanato polido Sessenta por sessenta Viro B Trinta e um e noventa Enquanto durar o estoque Toda linha de pisos, azulejos e acabamento Em dez vezes no cartão sem juros Aceitamos também cartão Construcard Móveis Card e BNDES Maluseli Rua Barão do Serro Azul mil cento e setenta e oito Centro de São José dos Pinhais Estacionamento grátis Fone Três três oito dois Vinte e dois quarenta e quatro Loja também em Paranaguá Com as novas regras da Previdência Surgem muitas dúvidas A principal Qual a melhor hora de se aposentar? Faça os cálculos da contagem do seu tempo Na assessoria previdenciária Ligue e agende um horário Trinta e cinquenta e oito Setenta e quatro dez Anote Trinta e cinquenta e oito Setenta e quatro dez Quem é bem informado e orientado Sai na frente Ligue Trinta e cinquenta e oito Setenta e quatro dez Sua mãe merece uma semana inteira de ofertas Aproveite a semana de utilidades domésticas da Havan e garanta um presentão para ela Faqueiro Inox noventa e uma peças Laguna Tramontina De trezentos e setenta e nove noventa Por apenas dez vezes de vinte e sete e noventa e nove São cem reais de desconto Bandeja para café da manhã Somente dezenove e noventa e nove É muito barato Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques A Havan tem tudo para sua mãe Rádio mais, rádio mais Aqui é bom demais Rádio mais Ricardo Alexandre Sou eu Eu sou o Ricardo Alexandre, o jabuticaba Estou apresentando o programa Plantão da Mais pra você nesta tarde, nesta noite de sexta-feira Olha, um jovem de vinte anos de idade morreu na Travessa 4 do Jardim Apucarana em Almirante Tamandaré, na região de Curitiba O crime aconteceu durante o início da tarde desta sexta-feira Aderi, Alderi Souza Júnior, foi executado pouco depois de sair da casa da namorada De acordo com informações, o jovem não tinha passagens pela polícia Não era um rapaz que tinha confusão no bairro Então a polícia segue uma linha de investigação de um possível acerto de contas ou até mesmo um crime por engano A mãe da vítima passava pelo local, pensou que não era nada com eles De repente ela foi ver, era o filho que estava estirado no chão Eu volto amanhã às oito horas da manhã com o programa Você na Mais, edição especial de sábado Muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora Fiquem com Deus, aproveite bem a sua noite de sexta-feira Tchau, tchau As principais notícias do dia A informação com credibilidade Plantão da Mais Plantão da Mais Com Ricardo Alexandre Prestação de serviço Notícia Esporte A boa música Essa é a Rádio Mais Participe ligando no trinta cinco oito mil cento e vinte Mande torpedo ou WhatsApp no nove dois oito três mil cento e vinte Acesse na internet www.radiomais.am.br Rádio Mais Mil cento e vinte Seis ou um jota dois cinco três Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais